Ah, como é difícil depender do transporte público de São Luís. Afinal, esperar para embarcar num ônibus velho e cheio de problemas não é fácil. Com certeza. Eu, particularmente, ando de coletivo todos os dias. É o meu trabalho, tá? E, pelo que eu vejo, a qualidade é péssima. Vários ônibus aí estão sem, praticamente, a maioria todos velhos, sem condição de rodar, tá? Então, fica muito difícil. A maioria das empresas deveria trocar, sim, com certeza. Tá na cara que os ônibus de São Luís estão ruins, apesar da prefeitura já ter entregue uma nova frota recentemente. Segundo a SMTT, foram mais de 400 ônibus. Mas a Associação dos Usuários do Transporte Público mostra ao contrário e afirma que foram só 250. Com certeza. Não é nem a parte dessa frota. É menos da metade dessa frota. Nós aqui não podemos ser injustos. Alguns ônibus novos foram entregues, foram. Mas não chega o anseio do que é a realidade da nossa cidade. Não chega o anseio da sociedade, o que ela espera de verdade. Um exemplo tá aí, ó. Carros de 15, 20 anos operando dentro de São Luís. Um exemplo, a empresa São Benedito. Não tem um carro novo, um carro novo. É um pior do que o outro. E tem empresa que está pintando ônibus velho para dizer que os veículos estão novinhos. E é por isso que nos próximos 10 dias, a Associação vai parar os ônibus da empresa São Benedito. Que daqui ao máximo 10 dias estaremos parando todas as linhas que a São Benedito opera. Porque é uma das piores empresas dentro dessa cidade que não respeita o direito do usuário. que tem, que é na verdade o patrão dos empresários. Nós somos os patrões deles. Porque a gente é que paga, a gente é que anda na irregularidade desse transporte dessa cidade. Recentemente chegaram a capital maranhense os ônibus sanfonados. Mas por enquanto eles estão apenas em fase de teste por aqui. Mas o que nós descobrimos é que eles não são novos. Todos esses ônibus vieram de Belo Horizonte e estão nas ruas desde 2010. É, o sofonado que foi colocado nessa cidade para uma experiência é carro de 2010. Que veio de Belo Horizonte, que é da empresa do Romeu, que é o mesmo dono da empresa Primor, que opera em São Luís. E a empresa maranhense que opera em São José de Ribamar. Uma irregularidade total que nós não podemos mais permitir de jeito nenhum. É, enquanto ônibus mais novos e de qualidades não chegam à cidade, o jeito é esperar e sofrer mais um pouquinho. Sofre muito, sofre. Tem motorista que faz manobras que dentro do ônibus, são manobras tão mal feitas, que eu digo assim, que às vezes os idosos caem no ônibus, tropeçam, crianças se machucam às vezes. Eu já cheguei a presenciar muitas vezes isso. Até porque é a maior dificuldade de ir na parada, como vocês estão vendo aqui, ele fica o tempo todo esperando. E também a situação dos ônibus, é muito precário mesmo, não tem como. E a gente, dependendo deles mesmo, se torna muito difícil para a gente. Obrigado.